Vou começar com Jaqueline Mendonça, ela está ali na Praça do Trabalhador acompanhando essa história. É que os feirantes não poderão montar bancas para esse final de... Bom dia, Oloares, bom dia, amigos de casa. Aqui, Oloares, na região da 44, tá um misto assim, sabe, aquela sensação de que os feirantes não estão gostando nada, inclusive eles estão preparando um protesto pra daqui a pouco. Aqui o clima tá tenso, viu, Oloares, melhor dizendo. O que que acontece? São várias vertentes. Uma delas é que antes, né, foi decretado pela Prefeitura que poderia funcionar a feira no... Foi abrindo a sexta-feira e liberando a sexta-feira para que a montagem pudesse ser feita e que os feirantes continuassem trabalhando. Só que essa determinação venceu no dia 1º de abril, portanto, agora não se pode mais. E outra coisa, existe também aqui um jogo de interesse. Tá complicado, porque quem conhece essa região sabe que a feira toma toda a rua, toda a extremidade, ninguém sobe, ninguém desce de carro, e isso faz com que o trânsito fique tumultuado. Em contrapartida, os vendedores estão reclamando porque tá tendo muita... Os alimentos, né, tipo massa de pastel, lanches, que foi feito, que foi trazido pra cá hoje, vai perder, né, porque ninguém comprou, ninguém consumiu. E também quem trouxe mercadorias pra cá também, coisas novas, não conseguiram expor, não conseguiram vender nada. E isso tem, sim, causado muito prejuízo aqui na região. E esses são os feirantes que já chegaram pra protestar, viu, Luares? A situação aqui não tá, né, que o funcionamento da Feira Ripe foi autorizado pela Prefeitura devido à pandemia, mas que esse período já passou e venceu o dia 1º de abril. E segundo também nos informou, essa obra pertence... Quem assumiu a obra foi a Comurg, né, e a obra iniciou em junho de 2019, com a previsão de entrega no final de 2019, e agora está parada desde fevereiro... Olha aí, os feirantes da Feira Ripe, né, que não poderão montar barracas nesse final de semana, estão aí revoltados, a gente vai acompanhando ali protestos, vai começar uma manifestação, utilizando, inclusive, fogos de artifício. Enquanto... Divide a tela comigo com o Leonardo Soares, que é o chefe de gabinete da SEDEC, que vai falar pra gente, né, essa medida não foi combinada, não foi acordada com os feirantes. Coloca ele comigo aqui. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, essa decisão de suspender a Feira Ripe nesse final de semana, não foi conversada com os feirantes? Luares, boa tarde. Na verdade, não houve suspensão da Feira Ripe no final de semana. O que houve é que nós havíamos editado uma portaria que tinha autorizado o funcionamento da Feira Ripe de forma excepcional às sextas-feiras, né, até o dia 1º de abril. E essa medida excepcional foi tomada por conta da pandemia. Nós, né, a pedido do prefeito Rogério Cruz, editamos uma portaria que liberava esse funcionamento às sextas-feiras pra evitar aglomeração no período de pandemia e ajudar os feirantes também a retomada econômica, né, com aquecimento do comércio. Então, o que não acontece hoje é só a montagem da feira às sextas-feiras. O funcionamento da feira no sábado e no domingo ocorre normalmente. Então, a polêmica em torno da montagem da estrutura, não é o funcionamento da feira? Isso, exatamente, Luares. E assim, nós fizemos a liberação desse funcionamento das sextas-feiras pra ajudar os feirantes nesse sentido. Então, assim, a portaria autorizava os feirantes a iniciar a montagem às sextas-feiras a partir da meia-noite e a gente constatou que eles estavam montando as barracas na quinta a partir das 14, 15 horas da tarde, ou seja, impedindo o trânsito da região, né, e a gente tem um problema crônico ali, Luares, em relação ao nosso terminal rodoviário. O que que acontece? Os feirantes que montam ali fechando a entrada e saindo dos ônibus da rodoviária atrapalham a entrada dos ônibus lá e caso aconteça algum problema, alguma emergência, alguma urgência, a gente não consegue entrar com nenhum caminhão de bombeiro, caminhão de carro de polícia, alguma coisa que possa socorrer o acontecido. Então, assim, a gente tá precavendo de futuros problemas, né, tá tentando ajustar essa questão pra não deixar acontecer nenhum problema mais sério. Leonardo, então não tem nada que ver com a obra, né? A questão aí é o dia de montagem das bancas. Exatamente, exatamente. A gente tem a previsão aí de um fim de obras em até 90 dias, né, o prefeito Rogério Cruz tem focado bastante nisso, nos passões a determinação pra gente resolver o quanto antes essa questão da obra, e o que a gente tá preocupado é só com a montagem das barracas em local inapropriado. A Feira Rio de hoje tá funcionando de maneira temporária fora da praça, né, então, assim, os locais onde ela tá funcionando, ela tá autorizada a funcionar, o nosso único problema é a montagem nas sextas-feiras, é só isso. O sábado e domingo funciona normalmente, porque o fluxo diminui, né, o trânsito diminui e fica focado mais na feira. Então, assim, foi criada aí, fez a obra de revitalização da Leste Oeste, foi construído o viaduto, tudo tentando tirar o gargalo do trânsito. E aí, com essa montagem na sexta-feira, continua a atrapalhar o trânsito, ou seja, não resolveu o problema. Então, a gente tá olhando uma visão sacra pra tentar resolver toda a situação. Agora, está havendo exploração política dessa história, então, já que eles... Ó, a manifestação, do jeito que está acontecendo, dá a impressão que a feira não vai poder funcionar esse final de semana. Então, não é bem assim. Não, não é bem assim, não, Lóris. A feira pode funcionar os sábados e domingos normais, né, o que acontece é o que acontece em outras situações da Feira Rio também. A situação, por ser uma feira muito grande, né, por ter muita gente, toma uma proporção muito grande, né, e acaba entrando, havendo a questão política entrando aí também. Mas a gente não tá preocupado com isso, a gente quer resolver o problema da Feira Rio pra todos os feirantes e todos os comerciantes da região, né. A gente preocupa com o cidadão cuidando da prefeitura, né, a prefeitura cuidando do cidadão, cuidando do povo coeriense. É, fica aí, então, o Leonardo Soares, que é chefe de gabinete da SEDEC, trazendo essa informação. O que foi divulgado lá é que a Feira Rio não vai funcionar esse final de semana. Então, não é bem assim. Vai funcionar no sábado e domingo normalmente. A única mudança é o dia de montagem das bancas. Normalmente, as bancas eram montadas na sexta para funcionar no sábado e domingo. Ou seja, agora vai ser montada na noite de sexta para funcionar sábado e domingo. Não é isso, Leonardo? Exatamente. A portaria que nós tínhamos até o dia 1º de abril, ela permitia a feira funcionar na sexta-feira também. Então, a gente, a montagem era permitida de quinta-feira, meia-noite, né, para funcionar sexta, sábado e domingo. Mas foi uma medida excepcional que o prefeito Rogério liberou para os feirantes para ajudar os feirantes, né, para retomar, para aquecer novamente a economia. Mas como a gente tem enfrentado muito problema na região aí com a questão dos ônibus, com a questão do trânsito, voltou a funcionar apenas no sábado e domingo, que são os dias, né, originais de funcionamento da feira. Na verdade, o dia original era só no sábado. Então, o sábado e domingo já são dois dias que a feira pode funcionar. E a gente não tem mais nenhuma outra situação de nenhuma feira especial em Goiânia e que funcione em mais de dois dias. A feira RIP é um caso que a gente trata com bastante atenção, por se tratar de uma feira muito grande, mas que a gente tem todo o cuidado para não deixar nenhum problema acontecer. Obrigado, Leonardo. A gente acompanhando, então, essa situação toda, né, então não é bem do jeito que estão divulgando lá na feira RIP. Obrigado, Leonardo.